Como melhorar o percentual de acertos no concurso do STM? Para elevar o percentual de acertos, é fundamental conduzir uma preparação de forma consistente, concentrando-se nas disciplinas mais importantes e praticando com questões de provas anteriores. Além disso, técnicas de estudo, juntamente com plano de revisões, são indispensáveis. Para os alunos mais avançados, que já possuem domínio dos conteúdos, a ênfase deve ser na resolução intensiva de questões. Para saber mais, clique no link na descrição.